O moleque é habilidosa! Opa, habilidoso. Hum, entregou, hein amor, hein? Tá escapando aqui, até? É o armário aqui que tá aberto. É o armário, é? Tá saindo do armário, é? O Blackbeard tá pesado, hein? Tô zoando, tô zoando. Ô, era da hora o escudo do Blackbeard antigamente, né? Isso não quebrava nem com pente, mano. Não tem hora ainda. Dois tiros, já era quebra. Ah, não, mas tem hora que, mano, dá ódio, velho. Tão rápido que quebra. Ah, mano, acho que eles tinham que colocar um escudo só com... 10 tiros. Garagem. Tem garage? Entendeu, Zika? Acho que tinha que ser 10 tiros, só que um escudo só. Entendeu? Vai dar merda, vai dar merda. Ô, Zika, tem colocado o título que nós começamos a cantar, vai dar merda? Vai dar merda. Inserção em 10 segundos. O cara, você tá gravando pro teu canal esse aqui? Pro nosso canal, mano, bota a voz aí. E grava tudo. Que depois ele só escolhe. Tô fazendo tempo e gravando, mano. Ele escolhe a que mais tem que kill dele. Basta um pouquinho, hein? Porão. Calma aí que eu vou salvar. Ó o viado aqui. Viado ali na câmera, viado. Tem Claymore, coloca ali, hein. Tentei, filho. Eu tenho, calma aí. Então apanha ali. E aí, Rafael, para de ver que tá puxando a internet aqui. Vai ser 4. E assim, tem que ser rápido. Para de cara reduzir, né? Que tá puxando a internet. Que foi? É, tem que ser rápido agora. Tem que reduzir o tempo. Piorou pro ataque, né, mano? Ô, Thermite, encosta ali. Joga a outra. Joga a outra, irmão. Calma aí que eu vou pegar até o pente aqui, pô. Não tá mal. Eu vou pelas costas. Chega aí. Demorou. É, beleza. Tô chegando aí. Tem o cara bem no canto aqui, ó. Vem por aqui, Luca. Você tá morto. Tô preparando o drone. Acabei de abrir pra você aí. Vou jogar pra você entrar. Tomei da onde? Da... Tureg. Ai, caramba. Cuidado aí, cuidado aí. Vocês colocaram o Claymore? Eu coloquei. Só pra avisar, Claymore não é indestrutível. Ah, entendi, irmão. Mas aí... Onde que esse filho da polícia saiu? Que na hora que falou inimigo detectado, eu já tá tomando tiro. Alguém dá a mão pro mano aqui, senão nós vai e já era. A moça da dona desbloqueada. Agora vamo em bola. Vou danar. Fica de olhei, também. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Aí o cara aí, o cara aí, o cara aí Boa Aí não, aí não, nem quebraram a porta Irmão, relato Tá lá, tá lá Na esquerda aí, na porta, na parede Na escassez E tem um na direita, tem um na esquerda e uma na direita Aí, ó, falei, falei Boa Headshot Ô, Briano, vai querer levar mesmo? Head Aqui nada, é eu que vou levar esse vídeo, feio Amaro, eu morrei que não botei o Rebo Vai ser o quinto Travou O quinto travou? O Luca De novo O Luca também tem Pó, Luca Essa internet splat dele é foda Não, é porque agora nós descobrimos o que é que tá travando Eu pego o Jäger Pega, 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 pega O que é que tá travando? Pegou o Hulk Alguém pega o Hulk Alguém pega o Hulk Alguém pega o Hulk Ah, vou tentar pegar um aqui Pega um recruta Sai do jogo, reinicia o jogo logo, Luca Enquanto nós estamos ganhando de 1 a 0, Luca Vai logo, Luca Se não me agafe você Não, Luca Você tá branco, Luca Vamos logo, Luca Mas esse Júlio fala, hein? Comeu assim por hoje, né? Fala que uma merda Faz Quê? Irmão, que isso? E falar nisso, o Teixeira tá fazendo o quê? Ele tá... Desalmaçando o carro Desalvendo o negócio da frente Pô, tá bom Se machucou? Não, ele falou que machucou um pouquinho o braço, mas tá de boa Ah, normal então Tá ligeiro Ó, Veto Não bota a venda não Quebrou a frente da... Do carro dele inteira quase É, normal, né, mano? Nossa, bugou foi tudo aqui Calma que tu saindo aí Calma Pelo sair vai melhorar Tentar em outro jogo aqui pra sair, meu Lucado E o Netflix? Tu vai voltar quando? Ih, Luca Vão te chamar aí na rua Vão te chamar pra sair na rua Deixa eu me chamar Precisamos proteger o container biológico Fortifique a sala Sai, sai, sai Vamo, time Ah, tinha que ter vindo de Valky Que eu jogo muito de Valky, velho Pergunta pro Luca A cabeça dele falou Que eu jogo muito de Valky Tô mó cagado, cara Cagado o quê? Ó, Luca Vai ficar pra sempre aquela aqui Mano, aquela mira Mano, eu entrei no pré-fair na cabeça mesmo Cê tá uma puta que o pariu Não, pré-fair, ele tava lá na janela Cê tá com uma mira ruim Não tem a residência? Não tem a suite master e não tem uma janelinha na escada? É tipo essa da cozinha Da puta Que jeito o moleque xingaram aí, tipo Porra dozinha Fala da puta Ó, e o Brioco, fi? Calma, Brioco Tá abrindo e fechando aí Oia, Brioco Oia, Brioco xingou, hein? Gente, foi de dano, Brioco, hein? Xingou de dano, Brioco É dentro Olha, ele falou que tá aqui dentro Olha, Luca É Esse Neto, hein? Aqui tem um só pau nessa porra aqui, tem Oia, Brioco xingado Cê é louco, velho Acho que é melhor cortar essa parte cheia do Neto Que... Deitei o, deitei o bagulho lá, o Blackbird Onde? 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 Lá fora Tô tranquilo Refrescou muita coisa, não? Mas tá valendo Matei o tétil Ó, os caras mataram o Blackbird Se acabar segurou pra escolher Ó, cara, os caras vindo ali, ó É, bem assim, ó Daqui? Fica ali na porta, fica de olho naquela... É, fica ali na porta Ou na grande? Cara, tô na porta grande Na outra Nossa! Que bocal! Mas fica melhor essa aí Calma ou os caras vêm aí? Tem mais, tá lá em cima Tem mais, ele vai subir essa porra Também daí Nossa! Que bocal! Eu também, mano Tchau! Tchau, o cara atirou aqui no caneco do cara Não, aqui é outro cara Ele quer morrer Eu deitei o cara no chão e no martelo não Valeu, viado Cuidado aí, coi Olha o termite, termite, tem esse cara aqui Tá em cima de ti Ah, mas ele não tá ouvindo não, filho do ego O outro filho do ego Caralho, como é que esse viado tá vivo Os inimigos estão protegendo o container biológico Desce aí, desce aí, desce aí, zika Desce aí, zika, desce aí Valeu, viado Que exagero Meu Deus, zika Você não viu o maluco depois na sua frente ali Relaxa, pepeca, irmão Tô enrolado aqui, segura no cachorro E o óculos, cadê? E o óculos, cadê? Relaxa, pepeca Ganhamos, porra Relaxa, pepeca Entrou, Luca? Entrei A linha não entrou, não Ah, entrou Aí sim Tem que esperar carregar Entrei, só que assim, né? Travou de novo Ai, caralho Acabou a partida aí Travou É não, tio Mano, eu vou pegar o cortador de unhas, velho E vou enfiar no seu culo, cara É não Que isso, intimidade no meu vídeo aí Eu vou botar isso lá, hein Tá, pode botar Eu não tenho nada a ver com você, não, zika O cara tá falando aí Você não tem nada a ver? Eu tô falando pra você aí, tio Vou pegar o cortador de unhas e enfiar no seu culo Ah, eu não vou nem enfiar esse bagulhinho Esse vídeo tava mais gay, sei lá, móis Ô, cara, reiniciei esse Xbox, velho Reniciei esse Xbox, reiniciei o modem do... Do... Da net Da internet aí, reiniciei Da internet É Localize o container biológico Reiniciei a sua vida Tudo que você consegue Ó, MJ, Brandol Entrou, e aí, MJ? Tá escutando, irmão? E aí, MJ? Você ouviu a nobada do... A nobada do... Se quiser colocar a voz aí, nós estamos fazendo uma live aí Não, não é se quiser não Tem que pôr e ponto, acabou Tá, vamos, eu vou colocar isso aí É, é o jeito, né? Ah, uma vez na vida, eu tô na morte, né não? É nada, irmão Isso é normal.com, né? Fala aí Pra mim é normal isso Cinco segundos pra inserção Segura o pitbull aí, rapaz É o nosso mate aí Pitbull.com Ouviu o nome Pitbull.com? É, cheio de pitbull nessa bexiga Ó, Valky Tem uma lá naquele quarto aí Que é onde ela tá espotada Eu vou com o Brodolves Quebraram minha... Foi avistado a câmera desgraçada do cacete Meu drone marido Ah, tio Quando ele botou a cara, acabou as balas Eu vou se ferrar Jega em cima Preciso de cobertura Recarregado Olha, olha Põe aquele ali Põe aquele ali Caso ele venha pra fora Ele morre Cuidado que o Jack tá bem em cima O Brodolves Beleza Depois é a Kraymore na porta A Kraymore A Kraymore A Kray... Desce, desce Desce Só desce, vai Não importa Só desce, véi Vai, mano Tá com medo? Ih, tá com medo 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 O inimigo meu, fiado Ih, tá com medo Fidiu Nossa Da onde? Ah, o viado deu a volta, mano Fidiu, rapariga Ó, o Boatengue Oh, Boatengue Oh, Boatengue Oh, Boatengue Então grava Então grava lá Me mandando Ah, esse Brodolves Que eu não mita, rapaz Então grava lá Me mandando Ah, não é que é Amante cake Ó, 6 barra 0 É, name Matei mais 3 E aí, mano Vamos esperar Vamos esperar Por causa do Lucas Ele já tá entrando Quem que vai queimar o Bench? Ó os cores 6 barra 0, core Eu não sei queimar Bench não Deixa de rapar aí Carga não O Júlio só tem uma rosca, irmão Proteja a sala Ah Sem ligar, mãe, viado Ova, cê Ah, não Tá abraçando-se aqui Ah, porque é chegando aí de Jújô e Júlio e o Frufru Qual as meninas aqui em volta com você? Não, tira com o Gulek, eu não postei lá O Gulek tá de boa Não, acho que eu tô um braço É pra não jogar granada Ele distorou a granada, esse bicho Ah, pelo amor de Deus, mano Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ai, a menina tava fazendo peito em você É carregando Minha mãe tá falando besteira Pai, postaram essa foto rolando agora? Isso, isso, quem foi? Isso Quem foi? Não Ele pergunta quem foi Quem foi que passou na minha Porra, pai Porra, irmão Desculpa aí Mano, eu fui tirar no drone da Twitter Ele passou bem na frente Ah, não Ai, vai segurar já Isso acontece com comida Porra, irmão Porra, irmão Eu vou levar de novo, irmão Abriuco, tá louco, filho Tão aqui já Tão aqui já Vai morrer, calma aí Ô, meu Deus O moleque tá até terceiro pra você morrer Valeu Ai Ai, cara Meu Deus Como é isso? Ué Dei tiro virado na porra Nesse cara, tio Para Como que tu mata esse cara? É, esse também Você não viu tanto de bala que passou? Nossa 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 Que que é isso aí, mano? Vem aqui, ô Olha, olha, olha Mano, mas eu dei tiro nele, velho Nela, velho Você é louco Eu dei mais tiro ainda, irmão É, tio Esse cara é foda Bora É A menina é três de defesa, velho Ô, Briano, desculpa aí, viu? Eu lutei casinho maroto Não tem nada não, pai Fui detonar o drone da Ash Bem na hora que você passou na frente Ué, falou que vai dar outra, hein? No Julio agora Joré, hein? Garantindo Ah Se chegar perto, filho Vai tomar um celular, né? Eu não Hum Que refe Ó, todo mundo deu o Cris? Acho que é da mãe Salve, Cris Não Ô, Briano, você já fez a conta do plano lá? Ela não chegou Já Demorou Tá aqui, ó Tá meu drone aqui, ó Na... Na cozinha, ó Num baixo Será que parada aqui é? Ai, nossa Nossa, gente, olha aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cê é louco 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 do céu Meu Deus do céu Não 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 Nanã Ó, o meu Côris, cê é ó É Na minha outra parte, para ensinar a arte. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Preparando drone de choque. Pera aí tio, pera aí, deixa eu quebrar isso aqui. Não, eu morro mesmo. Mais ou menos. Ô, vamos dar uma volta aí, viu? Vamos voltar, Lucas, tem 3 a 1. Tem ninguém no container aqui, ó. Ô, irmão, tem ninguém no container. Carregando! Ainda não. 3 a 1. Ô, Júlio. Vamos dar a volta aí. Vão vir tudo debaixo. Tem ninguém no container, irmão. Eu vou passar, você segura. Pera aí, pera aí. Calma, calma. Vai, vai, passa rápido, passa rápido. Caralho. Vai, vai. Descenda o container. Não vou virar noite não, que eu acho que eu vou amanhã. Eu vou passar pra ver nota. Bom trabalho. Bom período. Ah, moleque. Ah, ia matar, tio. Ih, ela vai ficar o carinho, ia matar. Acabou. Não é só você não. Ganhamos. Beleza. Ih, caralho. Quinze minutos sem jogar. Por que você não vai virar, louca? Eu acho que eu vou amanhã pra ver nota. Acho não, eu vou. Por que você vai? Por que você vai? Por que você vai? Por que você vai ficar o carinho, não vai ficar o carinho, não vai ficar o carinho, não vai ficar o carinho.